O jogo fora de casa começou bem para o time da Cidade Azul. Já no início do primeiro tempo, o Peixe abriu o placar. Leilson cobrou falta e Davi Lopes aproveitou a sobra para marcar o gol. O Brusque tentou empatar, mas não teve jeito. Eleomar foi para o contra-ataque, passou a bola para Leilson, que aproveitou a chance para marcar mais um para a equipe tubaronense. Aos 30 minutos do segundo tempo, o Brusque começou a recuperar os pontos e o jogador Jansson cabeceou marcando o primeiro gol do time. Quatro minutos depois, Zé Matheus cobrou uma falta e conseguiu empatar com o Peixe. Agora as duas equipes se preparam para mais uma partida nesta quarta-feira. Enquanto o Brusque viaja para enfrentar o Joinville, o tubarão recebe o Fluminense no estádio Domingo Silveira Gonzalez.